Olha, chega desse papo de você acordar com donas costas, mal humorado, né, indisposto pra ter uma boa noite de sono. E um dia feliz, o que que é fundamental? Um bom colchão, aquele colchão que você deita e rola. Com certeza, Copel Colchões pra você. Aqui você vai encontrar uma grande variedade, colchão de casal, de solteiro, as poltronas reclináveis, travesseiros. Com balanço de travesseiros, colchões de mola, colchões de espuma, uma variedade grande de produtos. Medidas nacionais e americanas? Também. Certo, vamos começar falando do colchão de molas Lazer e Prazer, com Pilotop. Da Probel, porque Probel é na Copel. Ele vem com tecido bordado, Pilotop, antialérgico, impermeável, e vem com selo exclusivo da Copel. Você só encontra esse colchão na Copel, pro coluna, selo pro coluna da Copel. Vem com garantia de 10 anos. E essa medida aí é 1,38 por 1,88? Exatamente, vou te passar o preço da medida de 1,38 por 1,88. Sai 5 parcelas de 115 reais. Ah, o pagamento em 5 vezes? 5 vezes. E se você quiser comprar a vista, tem mais 10% de desconto. Olha, que bom, hein? Aquele travesseiro é o Terapeutic. Deixa eu te passar o preço também de solteiro, na medida de 88 por 1,88. Sai 5 parcelas de 82 reais. Temos também outras medidas, de casal e de solteiro, aí varia de acordo com a medida. Agora a gente já falou do travesseiro. Esse é o Terapeutic? Esse é o Terapeutic, que é um travesseiro da Duaplex. Próprio pra coluna, pro pescoço, né? Exatamente, e anatômico. E o preço dele tá bacana, olha, preço à vista, 19 reais. 19 reais à vista? É um super preço, aproveite. E, como eu já te falei, em 5 vezes os colchões, certo? Exatamente. Tudo e por à vista tem mais 10% de desconto. Então, aproveite. Você encontra Copel Cochões? São 46 lojas, Roberto? 46 lojas, no estado de São Paulo, um pouco no interior, duas no litoral e o restante é tudo aqui na capital. Vou te passar o endereço de duas. Aqui onde a gente tá é o Interlar Interlagos. Qual que é o telefone daqui? 55-64-0032. E tem também no Interlar Aricanduva, 6721-3511. Horário de shopping, você já sabe, inclusive, aos domingos. Aos domingos e feriados, nós abrimos das 12h às 19h, segunda a sábado, das 10h às 22h. É isso aí, Copel Cochões, pra você dormir muito mais feliz. É isso aí, Copel Cochões, pra você dormir muito mais feliz.